Boas pessoal, no seguimento dos últimos vídeos onde falei de opções para um teclado e um mousepad com uma boa relação custo-qualidade, trago um unboxing de um gaming mouse. O mouse que vos quero mostrar é o Red Dragon M711 FPS Cobra. Então, bora lá! E aqui está a caixinha. Este mouse usa um dos melhores sensores gaming, o PMW3360 e LQ Optical Switches. Estas duas opções foi o que me saltou logo à vista, mas temos mais, como 8 botões programáveis e iluminação RGB. Dentro da caixa temos um plástico rijo protetor do mouse, um flyer onde a Red Dragon indica onde podemos dar algum feedback e um manual de instruções em várias línguas, incluindo PT. Ok, aqui temos o nosso mouse. Ergonomicamente é um mouse bastante confortável. Em termos de grip, está mais perto do Palm Grip e do Fingertip Grip. Tem um peso de 108 gramas e tem uma construção bastante sólida em plástico ABS. Na lateral temos esta textura rugosa e no topo um acabamento parecido com borracha. O cabo do mouse traz uma fita velcro e tem um comprimento de 1,80m, é braided, resistente e a ponta USB é banhada à ouro. A indicação que temos é que o USB Report Rate é de 1000 Hz. Em termos de botões, além do standard, temos estes 3 botões superiores, 2 laterais e um botão na parte inferior que permite alternar entre perfis. No aspecto visual RGB temos esta faixa lateral, o símbolo da Red Dragon e a roda do mouse. Para alternar entre os vários estilos da RGB, utilizamos por defeito o 3º botão superior, como posso exemplificar. Por último, temos o software que permite modificar. e alterar a nosso gosto vários aspectos do mouse, desde a configuração dos botões aos DPI e RGB Lite. Como se pode ver, é um software bastante intuitivo. Posso vos dizer que o mouse custou apenas 25€ já com portos. Uma oferta excelente considerando o custo de qualidade. Espero que tenham gostado. Há alguma coisa, comentem e cliquem no botão do like. Subscrevam-se para mais vídeos. Obrigado e até à próxima.